Então, eu falei de identificação geográfica, né, recentemente, e a gente está avançando para isso, né? São Carlos vai ter uma IG também de tecnologia, vai ser a segunda do Brasil. Que legal! Então vai ser muito interessante. Primeira mão aqui no UMA, sem perdedor. Olha aí, novidade chegando aí. É um selo internacional. E a gente tem esse selo já reconhecido, de identificação geográfica, de procedência, que é em Porto Ferreira, com a cerâmica de decoração artística, né, artística e decoração. E lá, esse diferencial, a gente tem lá mais de 230 lojas, uma do lado da outra, que são concorrentes. Só que é isso que fez elas se fortalecerem, esse número de variedade, de diversidade. Inclusive elas estarem na mesma rua. Na mesma rua. Atenção que cada uma, cada lojinha em Porto Ferreira fosse em outro lugar, você ia fazer compra lá e ia ficar louco, né? Não ia ter esse volume. Inclusive você melhorar o atendimento, melhorar seu produto, melhorar tudo, né? E aí o que acontece? A concorrência é com o mundo. Então eu quero atrair pessoas para Porto Ferreira para comprar cerâmica. A partir disso, aí cada um, eu já trouxe para cá, agora cada um vai ter o seu diferencial, o seu nicho de mercado. E é por conta disso que, por exemplo, o Rômulo, prefeito de Porto Ferreira, ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor Etapa Nacional. Primeiro no Brasil. Que bacana, parabéns. Porque ele fez esse trabalho de governança, de apoiar esses empreendedores, de valorizar e agregar valor a esses serviços, né? Que é a cerâmica. E principalmente, ele hoje, com a população em torno de 60 mil habitantes, ele recebe mensalmente mais 60 mil visitantes comprando em Porto Ferreira. Olha o que está injetando na economia. Se ele não fizer isso, é rede hoteleira, é restaurante, é turismo, é tudo, né? Sem contar que nós temos uma China, por exemplo, que faz essa produção muito mais barata e importa, traz para cá, que chega aqui mais barato que o cara que fabrica em Porto Ferreira. Então, se ele não se desenvolver nisso, e olha que atitude fantástica, né? Vou te contar, Fabrício, nisso, olha que interessante. Justamente, vem, nas lojas, vende produto de Porto Ferreira e outros produtos também, como o da China. E o que acontece? Hoje, o consumidor, ele está atento ao mercado. Então, quando ele passa lá e vai, e os lojistas falam o diferencial das peças que tem um selo 2G, né? Que é a peça selada, e eles fazem o carrinho de compras, e aí na hora de passar no caixa, fala assim, olha, faltou colocar selo nessas peças aqui. Aí, o lojista fala, não, essa peça não foi feita em Porto Ferreira, essa não tem selo. Então, troca, eu quero todas que têm selo. Olha só, criou, agregou valor, criou uma identidade. Criou uma identidade, um status. Tem lojistas que disse que aumentou em 30% a venda de produtos locais por conta do selo. Isso gera a indústria, gera emprego, e isso gera a economia e social da cidade. Então, é ação local, mas pensando globalmente. E até agregando, né? A maioria das lojas lá, realmente, importam da China, vendem produtos também da China, e vai que vai, né? E aí, começa a valorizar, porque um compara com o outro, né? Vai valorizando. O único que tem o selo de G, só pode colocar indicação de procedência de Porto Ferreira, são as fábricas dali. Olha só, que bacana, legal.